Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Ó, dica importante aqui no canal, tá bom pessoal? Tá chegando agora o final de ano, hoje é dia 14, quinta-feira, né? Mês de dezembro de 2023 e como está chegando aí o final do ano, a época aí de Natal, virada de ano, muita gente sai de São Paulo ou das regiões metropolitanas aqui de São Paulo e vai em direção ao litoral sul e ao litoral norte, tá pessoal? Então, eu vou deixar aqui no meu canal uma dica muito importante de dois trajetos para você estar indo até o litoral, tá? Tanto Caraguatatuba, quanto São Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba e também Paraty, que é um dos lugares bem frequentados aí pelo pessoal que sai aqui da cidade de São Paulo, beleza pessoal? Então, é o seguinte, vou deixar aqui dois trajetos para vocês aí, para você que está chegando aqui no canal, já aproveita, deixa o joinha, se inscreve aí no meu canal para dar aquela força, tá bom pessoal? Que vai viajar agora no final de ano, essa dica aqui é muito importante, tá pessoal? Então, vamos lá. Ó, primeiro trajeto, você pode estar indo pela Carvalho Pinto até depois de Aparecida, em Guaratiguetá, e em Guaratiguetá pessoal, vocês descem à direita, pega ali sentido Cunha, descem a Serra de Cunha, vocês já vão sair no centro de Paraty, no Rio de Janeiro, beleza pessoal? Pessoal, outro caminho que eu acho sensacional, fora de série, vocês podem estar indo também por Caraguatatuba, tá pessoal? Por que que eu acho esse trajeto por Caraguatatuba o melhor trajeto? Porque você vai passar por dentro da cidade de Caraguatatuba, tá bom pessoal? Vocês vão sair na cidade de Ubatuba, e vocês vão cortando aí toda a orla, toda a orla aí das praias de Ubatuba até chegar em Paraty. Então, ó, dica muito importante, vá por Caraguatatuba, rodovia Carvalho Pinto, rodovia dos Tamoios, desce a Serra da Tamoios, chegando lá embaixo na cidade de Caraguá, vocês sobem para Ubatuba, pela Rio Santos, tá bom pessoal? Vocês vão passar ali por Marçaguaçu, praia linda, maravilhosa, vocês vão cortar ali toda a região ali de Caraguá, até entrar na cidade de Ubatuba. Vocês vão cortar toda a região de praia ali de Ubatuba, vocês vão parar pra tirar foto, vocês vão ver cachoeira, é sensacional, tá gente? Aproveita, vai por Caraguá, porque o caminho é maravilhoso, tá bom pessoal? Se você quiser ir também direto pela Carvalho Pinto, você pode estar indo até a cidade de Aparecida, depois de Aparecida vai vir em Guaratinguetá, em Guaratinguetá pessoal, vocês vão descer à direita, sentido Cunha, tá? Vocês vão pegar ali em Guaratinguetá, vocês vão descer à direita e vai sentido a cidade de Cunha. Chegando em Cunha, vocês vão descer a Serra de Cunha, sentido Paraty, vocês já vão sair no centro de Paraty, tá? Mas o melhor trajeto pra mim pessoal, particularmente, é ali por Caraguá, tá? Porque vocês vão passar por dentro de Caraguá, vocês vão passar ali pela Praia de Maçaguaçu, que é linda, maravilhosa, uma praia de tombo exuberante. Vocês vão parar lá, vocês vão tirar foto, vocês vão ver que é incrível. Depois vocês vão direto, vocês vão cair na cidade de Ubatuba e também vai beirando a hora ali de Ubatuba, pegando todas as praias do litoral norte, é sensacional, é incrível. Na minha humilde opinião, é o melhor trajeto, tanto pra ir pra Ubatuba, quanto pra ir pra Paraty. Tem aqui no meu canal, pessoal, vídeos que eu já fiz descendo a Serra de Caraguá e indo pra Ubatuba no melhor trajeto, que é isso que eu tô falando pra vocês. Rodovia Carvalho Pinto, Rodovia dos Tamoios, desce a Serra de Caraguá, a Serra da Tamoios, chegando na cidade de Caraguá lá embaixo, vocês vão pegar ali no centro, subir, cair na Rio Santos, e vai subir em direção a Ubatuba, tá pessoal? Terminou de passar em Ubatuba, é rapidinho, vocês vão gastar aí aproximadamente uns 20, 30 minutos, cortando toda ali a cidade de Ubatuba e já entrando na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí, eu sei que tem muita gente aí que é inscrito aqui no meu canal, que já curte os vídeos aí, pessoal que comenta muito aí no vídeo que eu fiz aí de São Paulo até Ubatuba, pelo melhor trajeto, tá pessoal? Que também é por Caraguá, beleza? Espero ter ajudado, se vocês gostaram, já sabe, compartilha a ideia com os amigos, uma boa viagem pra vocês, um bom final de ano, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que 2024 seja um ano maravilhoso e abençoado para todos vocês, tá bom pessoal? Ó, tamo junto, forte abraço, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou responder a todos, e é isso galera, valeu, até o próximo vídeo, fui!